Nós fomos de preto um pro outro, de encomendas Com uma chave e a fenda, com uma lua e a mão O nosso amor é cama, sutra, juventude É demais, parece ilude, corpo, alma e coração Sinceramente amor, eu tenho que me deliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou se estou sonhando Se a gente assim sempre se quis E pode então ser mais feliz, eu me confesso Literalmente em suas mãos, apaixonado Noutro planeta eu já fui seu namorado Essa paixão entre nós Depois ao lado de Deus, cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus O temporal você é meu, o farol de mim Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu, o farol de mim Eu sou uma brilha sem a luz Música 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 Tchau, tchau.